E temos aqui o jogo Razogun. A gente vai jogar uns 10 minutos do jogo. Ele tem modo multiplayer. E vários outros modos aqui. Ok. Esse jogo tem efeitos de partículas. Bem interessante. Eu vou jogar no modo experiente. Pra vocês terem uma noção. Da dificuldade. E outra coisa. A inteligência artificial. No caso a CPU. Tem um programa que ele vai subindo a dificuldade. De acordo com o seu rendimento. Se você joga bem. Ele aumenta a dificuldade. Se você não joga bem. Ele vai diminuindo a dificuldade. Bom. E no ranking de melhores do planeta. Eu estou entre os 3 mil. E 87. Entre os 3 mil melhores. Tem 87 na minha frente. Vamos ver se eu aumento essa pontuação aí. Bom. Aqui vai fazer uma pontuação. Alta. Primeiro. Você não deve. Errar tiros. Segundo. Não deve morrer. Não gastar bombas. Ser o mais perfeito possível. Bom. Aqui. Na fase número 3. Eu vejo o jogo Razor Gun. Um jogo com muito efeito de partícula. Onde. Quanto melhor a sua performance. Maior a sua pontuação. Vou tentar aumentar a minha pontuação aqui. Está difícil. Está complicado. Ficando cada vez mais fácil. E ele que está no nível expediente só. Está no nível macabro. Detección. Detección. Points. Weapon poweroul. Warning. Human. Endanger. Detectade. Pega logo o outro mano. Homem, Pumen, o Keeper Detected. Maxi Multi-Fire. Bom! Keeper to Keeper Detected. O ataque eu não posso... Iniciou a pontuação aqui o score. Não posso errar nem o tiro agora. Não deixa nada passar. Vocês coloquem em Full HD para vocês verem os efeitos de partícula aí. É bala, meu amigo, para todo enquanto é lago. Outro Keeper Detected? Querem me ferrar? Não. Vocês precisam usar a bomba. Foi mal. Não, o score não. Segurar a pontuação. Fase. Complete. Pega o humano. Pega o humano. Pega o humano. Pega o humano. Pega o personagem. Pega o imagem. Meu irmão. Tá começando a melhorar pra pior. Até que fim. Overdrive charge. De novo. O boneco vai nascer lá na... Quase que eu tenho um palavrão. Não. Bom. Vamos. Detetive. Eita, agora ferrou. Estimulado. De novo. De novo. Aonde? Que fino do caramba! Salvar você amiguinho! Agora é na mãe! Para mim ferrar! 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 Vem fazer! Vem fazer! Vem fazer deender. Vem melhor! Vem fazer! Br fits so inexpensive! Vem fazer dessa! Opa! Não, não, não. Hum! Não, não, não. Ah, você não aguenta não, minha filha. Bom, a gente tá ficando com o vídeo por aqui. Bom, a gente tá ficando com o vídeo por aqui. Você gostou do jogo, vai estar aí no gênero, você procura nas playlists, no gênero jogo de tiro, no caso, jogo de arcade. Vou ver a pontuação aqui. É, tem que ter um mil. Bom, a gente tá ficando por aqui, pro jogo não ficar longo. Aí você vai curtindo aí. E vamos pra mais uma fase. Vai curtindo aí. E vamos pra outros jogos bem legais, beleza?